Barbada na batera é só virar, virar Eu disse ela é problemática Ela é problemática Eu disse ela é problemática Ela é problemática Essa é minha lei que eu vou falar O que eu sei meu irmão É minha lei que eu vou falar O que eu sei Essa é minha lei que eu vou falar O que eu sei meu irmão É minha lei que eu vou falar O que eu sei Olho de tampera tá ligado em tudo Ela sabe tudo, sabe tudo O que passa no mundo é brincadeira Toma conhaque, toma cachaça Quebra, 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 quebra a cadeira Ela é problemática Ela é problemática Carola de financeira é show de bala Ela é problemática Essa é minha lei que eu vou falar O que eu sei meu irmão Essa é minha lei que eu vou falar O que eu sei meu irmão É minha lei que eu vou falar O que eu sei Olho de tampera tá ligado em tudo Ela sabe tudo, sabe tudo O que passa no mundo é brincadeira Toma conhaque Essa galera levanta a mãozinha e diz aí Ela é problemática Ela é problemática Ela é problemática Cidadão toca a pés É show de bala Bora, Betalena Eu disse ela é problemática Ela é problemática Eu disse ela é problemática Essa é minha lei que eu vou falar O que eu sei meu irmão É minha lei que eu vou falar O que eu sei Essa é minha lei que eu vou falar O que eu sei meu irmão É minha lei que eu vou falar O que eu sei Olho de tampera tá ligado em tudo Camarote Tá junto com a gente É brincadeira Toma conhaque Toma cachaça Quebra, 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 quebra a cadeira Ela é problemática Essa galera é problemática Essa galera é problemática Essa é minha lei que eu vou falar O que eu sei meu irmão É minha lei que eu vou falar O que eu sei Essa é minha lei que eu vou falar O que eu sei meu irmão É minha lei que eu vou falar O que eu sei Olho de tampera tá ligado Ela sabe tudo Beijo, beijo, beijo É brincadeira Toma pra mostrar Que essa galera tá feliz Cidadão, banda, banda, nós E aí Ela é problemática Ela é problemática Essa galera é show de bola Ela é problemática Ela é problemática Ela é problemática Jota Vaziana é problemática Ela é problemática Bora, minha galera É a família, chama!